Música Sabadão de bola rolando no estádio Cassolão de Rolim de Moura. Esse foi o amistoso entre o time da casa, Guaporé Futebol Clube, contra o Real Ariquemes. Com um resultado favorável ao time da casa, que ganhou de 2 a 0 do Real. Música O fundador do clube, Júlio Gazelli, se emocionou ao falar da equipe e do trabalho desenvolvido ao longo do tempo. O placar é bom, alegra para começar a semana, alegra para a torcida estar aqui no dia 3 de fevereiro, domingo, às 16 horas. Isso sempre é bom. Deu para nós vermos que o time tem parte forte. Deu para ver que nossa defesa precisa de mais jogadas ensaiadas, principalmente da parte defensiva. Então, eu acredito que o jogo foi bom, porque também apareceu alguns enganos nossos, do nosso time, como apareceu virtudes. Esse é o momento de corrigir também. Corrigir, é a semana final. Então, eu estou feliz até por isso. Não só pelo placar, mas que vimos algumas partes que vamos consertar essa semana. E tenho certeza de Deus que teremos uma grande vitória domingo. O time vai ajustar, vai regular essa parte, né? Agora, a torcida também conta muito, né? Incentiva, leva aí. Vamos estar aqui. Perdão a bola. Essa bola aqui, sem interromper a palavra, é a bola número 1 do Rodrigão, que é o nosso artilheiro. Essa bola vai para o museu, se Deus quiser, por 100 anos. E esse é um sonho do senhor que está sendo realizado também, né, doutor Júlio? Com certeza. Está emocionado. Verdade. O senhor imaginava que conseguiria chegar onde chegou e montar o time e ter esse apoio da população que está tendo hoje? A gente pede a Deus saúde e vida. Nós vamos chegar longe. É questão de tempo. Sabemos se é um ano, dois anos, quatro anos, oito anos, mas nós vamos chegar lá. Hoje, o que a cidade, os empresários e a torcida podem fazer para retribuir o que o senhor está fazendo através do futebol? Eu acredito no seguinte, nós é que temos que mostrar primeiro o nosso trabalho para a cidade abraçar. Estamos com a estrutura ali pronta. Dizem que é a maior estrutura do estado de Rondônia. Eu não posso dizer porque eu não visitei por aí. Então, eu não posso afirmar. Mas eu acredito que grandes empresas, cooperativas, vão ajudar ali na frente. Porque sem demagogia, organização, nós temos, né? Vamos deixar de falso pudor também. E vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá e eles vão ajudar. É questão de tempo. Nós temos que mostrar, né? Então, a gente veio de ficar pedindo antes e nós estamos mostrando. Espero que o pessoal enxergue, né? Esse não foi o primeiro amistoso entre os times. No primeiro confronto na cidade de Ariquemes, o Real levou a melhor. Diferente do resultado deste sábado. Foi muito importante porque nós pegamos uma equipe que é bicampeão do estado, não é verdade? E para nós aqui, jogadores do Guaporé, com humildade, fomos lá, praticamos futebol e conseguimos a vitória. As jogadas que aconteceram foram trabalhadas, né? Lateralmente, finalização, posicionamento cabeceio, né? Então, isso aí não aconteceu por acaso. O que vale, sim, é o trabalho. É a essência do trabalho. Tivemos três jogos com três equipes diferentes. E eu tenho que usar todo mundo para a gente estar conhecendo, dar ritmo de jogo, dar um trabalho tático, eles entenderem o nosso trabalho. E se eu não mudasse e não usasse isso agora, não ia valer de nada, né? Não usar em cima da competição. É claro que todo amistoso vale e a gente tem que ficar atento. Os jogadores estão atentos, se cobraram muito hoje. Talvez isso sirva de uma lição grande para eles, que nós temos que estar aí atento a todos os jogos, a todos os amistosos. E daqui para frente não tem como errar mais. Nós temos que procurar acertar. Os gols da vitória do Guaporé saíram no primeiro tempo. Já no início do segundo tempo, o Real chegou com perigo, tendo até um gol cancelado por impedimento. Além de várias chances claras de gol, mas esbarrou no goleiro e na defesa do Guaporé. Rodrigão, até o momento, é o artilheiro e também responsável pelo primeiro gol do time. Primeiro jogo em casa, primeiro jogo da equipe, diante da nossa torcida, diante da nossa casa. A gente conseguiu desempenhar um bom futebol, um bom espetáculo para eles, que veio comparecer, que veio nos prestigiar. Não desmerecendo a equipe do Ari Kempis, mas a gente se impôs na nossa casa. E graças a Deus a gente saiu com a vitória. E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol da equipe na história. E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol da equipe, e eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol da equipe.